Espero aqui pelo fim tão ensaiado Não vou mentir, sempre vi mais o meu lado E na hora de dizer o meu Foi a hora que eu disse sim Mesmo cego, sem direção Posso ouvir Mas finjo que não Olhos fechados Entrego os dados Já não vou mais jogar com você Serei lembrado Ou exilado De um lugar que eu nem mesmo pisei Vão fingir gostar de mim Enquanto eu fujo pra outro lugar Porque as coisas são assim Quero ser uma luz no céu Pra que você me escolha Vou mudar o mundo e escrever A nossa nova história E quando esse inferno passar Vou esperar E não haverá fim Viver Morrer Morrer É tudo igual No fim O que muda É a história Que eu Que eu contar Quero ser uma luz no céu Pra que você me escolha Pra que você me escolha Vou mudar o mundo e escrever A nossa nova história E quando esse inferno passar Vou esperar E não haverá fim Quero ser uma luz no céu Pra que você me escolha Vou mudar o mundo e escrever A nossa nova história A nossa nova história E quando esse inferno passar Vou esperar E não haverá fim E não haverá fim Não haverá fim Não haverá fim Quero ser uma luz no céu Pra que você me escolha Vou mudar o mundo e escrever A nossa nova história A nossa nova história